Suas mãos em meia altura, eu quero você orando comigo agora Porque meu irmão, você não está em outro lugar a não ser a casa de Deus Aonde Ele habita e a sua presença santa também E Ele quer nessa tarde, meu irmão, que você seja visitado pela presença dEle Então começa a glorificar o nome santo do Senhor Jesus nessa hora Começa a dizer que Ele é maravilhoso Começa a dizer, meu irmão, que você veio hoje aqui para ter um encontro com Ele Que você marcou um encontro especial para se envolver com o Todo-Poderoso Oh, Ele é poderoso, Ele é grande A grandeza dEle, meu irmão, é infinita, é imensurável E o amor dEle por você é incondicional Ele não permitirá, meu irmão, que você fique dessa mesma maneira A Bíblia diz que o justo jamais fica desamparado E a sua descendência jamais chega a medigar o pão Você está passando por um medo de miséria, de escassez O mal tem se levantado contra você, contra a sua saúde Então você diga, sou eu essa pessoa que está com a vida destruída Mas o Todo-Poderoso, Ele quer reconstruir nessa tarde Não conheço tudo Muito menos sei o que virá Não me preocupo Tenho um Deus em quem posso confiar E se no caminho algo inesperado acontecer Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender Não importa a dor Eu já decidi E vou superar Levante as suas mãos, a sua voz, declare com fé Uma coisa eu sei Deus é comigo Nele eu posso crer Que tudo é possível Vou continuar Algo bom está surgindo Declare com fé Haja o que houver Haja o que houver Deus é Deus é comigo Ele eu posso crer Que tudo é possível Eu vou continuar Algo bom está surgindo Creia meu irmão Oh, ainda que o inesperado esteja acontecendo Ele é fiel Ele é justo pra te livrar E se no caminho algo inesperado acontecer Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender Não importa a dor Eu já decidi Eu já decidi E vou superar Cante Uma coisa eu sei Deus é comigo Nele eu posso crer Que tudo é possível Vou continuar Algo bom está surgindo Declare com fé Haja o que houver Haja o que houver Deus é comigo Ele eu posso crer Que tudo é possível Eu vou continuar Algo bom está surgindo Creia meu irmão Que um dia da dor chegou ao fim Eu sei que a dor irá passar E o resultado que virá Será bom pra mim Deus é bom pra mim E quando o dia clarear A minha alma cantará Deus é bom pra mim Ele está em mim Ele está em mim Uma coisa eu sei Uma coisa eu sei Deus é comigo Dele eu posso crer Que tudo é possível Eu vou continuar Algo bom está surgindo Oh nosso Deus Algo bom está surgindo A tua palavra diz Senhor Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Nós estamos aqui Em nome de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Pedindo que o Senhor Se manifeste no nosso meio De uma maneira muito especial Para alcançar aquele Que está doente Alcançar aquele Que está enfermo Alcançar aquele Que perdeu tudo na vida Deus Ou que está perdendo Perdeu algo Perdeu o emprego Alguém perdeu a empresa Mas tem gente Deus Que tem perdido Até a alegria Te viver E hoje Senhor É um dia de reconstrução É um dia que clama O teu poder Para reconstruir Deus O que foi destruído Pelo inimigo Na vida desta pessoa O Senhor tem toda A liberdade de agir O Senhor tem toda A liberdade de operar De alcançar o coração De cada pessoa Alcançar o coração Está desassossegado O coração está inquieto O coração que tem sido Tomado pelo pavor Que tem sido tomado Pela ansiedade Pela inquietação Ore meu irmão Ore com as suas palavras E diga Deus Eu vim buscar a minha bênção Deus Eu vim pedir a tua ajuda Fale com as suas palavras Deus Eu vim pedir o teu socorro Eu vim pedir uma resposta Para a minha vida Clame Clame O que foi que o inimigo Destruiu na sua vida Está destruindo Deus é Deus de reconstrução Ele é aquele que faz Mais do que pedimos Ou pensamos A Bíblia diz Que os impossíveis Aos homens São possíveis A Deus A Bíblia diz Que agindo Deus Quem poderá impedir Não há macumba Não há feitiço Não há bruxaria Não há magia negra Abra o coração E diga Deus Eu preciso de ti Abre e fale com as suas palavras Deus Eu preciso do socorro Eu preciso da tua ajuda Eu preciso da manifestação Do teu poder Ele é Deus Meu irmão Ele é Deus Para enxugar as suas lágrimas Para levantar a sua cabeça Levante as mãos E diga Senhor Olha para mim Eu preciso de ti Da tua ajuda Da manifestação Do teu poder Para abençoar A minha vida E a minha família E nos libertar De todo mal De toda opressão Eu quero Senhor A reconstrução Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Bem vindos Em nome de Jesus Podem sentar por favor Boa tarde para todos Estamos aqui Em mais uma reunião A nossa reunião Que temos Toda quinta-feira De reconstrução Porque se o diabo Teve capacidade Entenda Para destruir Alguma coisa Da sua vida Deus tem muito mais capacidade Para reconstruir Nós não temos que temer Não temos que nos assustar Às vezes nós esquecemos Quem é Deus E nós entramos em desespero Entramos em pânico Diante de uma adversidade Diante de um momento difícil As aflições aparecem Eu desde o começo da pandemia Eu trouxe um versículo aqui Para as pessoas Não é mensagem agora não Só para lembrar João capítulo 16 Versículo 33 João capítulo 16 Versículo 33 Ele diz assim Tenho vos dito isso Para que em mim Tenhais paz Vamos lá No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então nós estamos No mundo O mundo está em aflição Não é? Em lugares que a aflição Está passando Tem lugares que a aflição Está chegando Tem lugares que a aflição Está crescendo O mundo está assim Está em aflição Mas nós estamos em Cristo Então nós temos paz Mesmo no meio da aflição Nós estamos no mundo Nós participamos da aflição Que está no mundo Mas por estarmos em Cristo Nós não perdemos a nossa paz Se perdemos a paz É sinal de que a nossa comunhão Entenda Não está perfeita Quando nós temos comunhão Nós não perdemos a paz Pode aparecer o que for Eu tenho dito Pode aparecer o diabo E chifre Com um garfo na mão Cai fora em nome de Jesus Mas se você não está bem com Deus Você se assusta Se intimida Se amedronta Se desespera É sinal que a comunhão Não é boa Você tem que verificar Eu estou em Cristo Se eu estou em Cristo Tenho paz Se eu perco a paz É que eu não tenho Quando aqui no capítulo 20 De João Versículo 19 Diz assim É só uma introdução Só para você João Capítulo 20 Versículo 19 Diz Chegada pois a tarde Daquele dia O primeiro da semana E cerrado as portas De um dos discípulos Com medo dos judeus Religiosos Se tinham ajuntado Chegou-se Jesus E pôs-se no meio E disse-lhes Pai seja convosco É a primeira coisa Quando você encontra O Cristo que venceu a morte O Cristo que venceu o inferno Não o Cristo das religiões O do teatro Do Hollywood Não existe Entenda Esse até escarne Até deboche Não O Cristo da Bíblia Aquele que venceu a morte Você tem paz Quando você encontra Eu costumo dizer assim O bolso está vazio A doença está até no corpo ainda Você está doente Mas você tem paz Você tem paz A paz Quer dizer É o sinal de que você está com ele Teve um encontro com ele A primeira coisa que você recebe É paz Você chega em casa Depois de um encontro Eu lembro quando eu conheci Que eu entreguei realmente A minha vida para Jesus Eu cheguei na casa de uma irmã E eu disse Agora eu nunca mais vou beber Eu agora tomei O que foi? Eu disse Eu encontrei Cristo Né? É bonito É isso que nós temos que fazer Quer dizer Mostrar às pessoas Que nós encontramos Cristo Como? Porque temos paz Não estamos falando Você que eu disse O bolso está vazio O corpo está doente ainda Às vezes a família está com grande tribulação Você tem paz Aí tem mais Dizendo isso Mostrou-nos as mãos e o lado De sorte que os discípulos Se alegraram vendo o Senhor Quer dizer Você se alegra Mesmo na tribulação Porque você vê o Senhor Eles não conseguem ver A Bíblia diz que Sem santidade Ninguém Verá o Senhor Aí você aprende A andar com a palavra Andar na palavra Se santificar Que é pautar a sua vida Nas escrituras E você começa a ver o Senhor Mesmo nas tribulações Mesmo nas angústias Mesmo nas lutas Você vê o Senhor E se alegra A pessoa não entende Eu brinco E a pessoa diz Se o circo está pegando fogo Você está em paz Dá até um sorriso Porque você vê o Senhor Naquilo Imagine Sadraque E Mesaque E Betnego Eles viram o Senhor Lá naquele fogo Não só eles viram Como até o próprio Rei e adversário O Nabúton Nos ouviu Pessoal Não nós somos três Lá dentro Sim Amarrados Eu vejo quatro Que passeiam Como se nada acontecesse E não há Aspecto de lesão Neles E a semelhança Quatro Do filho dos deuses Que é a linguagem dele Ele não entendia Então quer dizer Ele viu um ser sobrenatural Ali Quem ele viu Até ele viu o Senhor Meu irmãozinho O inimigo Viu o Senhor E se expanda Se assusta Com o Senhor Conosco Nós nos alegramos Nós temos que ver o Senhor Nas tribulações Aí tem mais Eu vou falar Que o nosso assunto é paz Diz-se-lhe Pois Jesus Outra vez Paz seja convosco Em outras palavras Não percam a paz Não percam a paz Falou outra vez E quantas vezes For necessário Ele vai falar conosco Não percam a paz Porque a paz É o sinal De que ele está conosco Paulo chega a dizer Seja a paz O árbitro No seu coração Quer dizer A decisão Que você tem realmente De andar com Se você está com O sinal É que você tem paz Então outra vez Mais uma vez Quantas vezes Foram necessário Ele vai falar Paz seja convosco Não percam a paz Assim como o pai Me enviou Eu vos envio A voz E havendo Dito isso Assoprou sobre eles E disse Recebei o Espírito Santo Pronto Agora eles tinham A própria vida de Deus Agora eles tinham Realmente a vida de Deus Neles Eles ali tinham Jesus andando com eles Agora ele tinha A própria vida de Deus Receberam o Espírito Santo Receberam a vida de Deus Depois foram batizados Com o Espírito Santo Que é batizado No poder do Espírito Santo Mas é importante isso aqui Quando você nasce de novo Aceita Jesus Você é recriado No Espírito Santo Por isso que Deus Não melhora o seu Espírito Deus não vai lapidar O seu Espírito Você ouve alguém falar Não, Deus não Deus recria Por isso que chama-se Novo Nascimento O Novo Nascimento é isso Você renaz Nasce de novo Esse é o Novo Nascimento Quando você tem Esse encontro com Ele Abre o coração E você então recebe O Espírito Santo É a paz e a alegria Vão estar presentes Na sua vida Fica aí como só Com um pãozinho Com manteiga Tá bom? Daqui a pouco vai ter mais Se eu ler um testemunho Bonito aqui Edson Luiz Almeida Você vê como é que Atos de fé Ele diz assim Ele pediu oração 28 do 6 Agora recentemente Então foi 28 do 6 Foi exatamente domingo No mesmo E neste mesmo dia Passou a dar oração Com um copo com água Pouca hora antes de passar Por um procedimento Cirúrgico No cérebro Por estar em jejum Por conta da cirurgia Ao invés de beber Da água Ele jogou Sobre a sua cabeça Atos de fé A operação Foi um sucesso Tanto que até A equipe médica Se surpreendeu Com o sucesso Da cirurgia Pois parecia ser grave Depois da tomografia Ele teve alta Dia 30 E está bem Para a glória de Deus É alguma água Não existe água Não cura ninguém Quem cura é Jesus É um ato de fé Eu sempre gosto de explicar De João Nobre Jesus cuspiu no chão Fez uma lama Passou na vista do cego Disse ao cego Vai E lava-te no tanque O cego foi E voltou enxergando Quer dizer É um ato de fé Bonito isso aqui Paulo da Valença Nós ouvimos Cada uma Quando fazemos Um ato de fé O caso é que As pessoas não entendem Também Aí fica o do lado Tem o extremo Uns que criticam E outros também Que entram no extremo Porque a Bíblia diz Deus pelas mãos de Paulo Fazia maravilhas Extraordinárias O que é extraordinário? Fora do comum O comum é orar Mas tem gente Que também só quer viver Do extraordinário Vai olhar Tem hora aí Assunto de hora Eu não oro Então coitado de você Então quer dizer Só quer viver Do extraordinário Não Isso é um ato de fé Não é que toda vez Que você tem que orar Tem que pegar óleo Toda vez tem que jogar Beber a água É um ato de fé Agora nós estamos fazendo Esse ato de fé Bem Isabel Moreira A sua amiga Se chama Simone Estava com sintoma Do Covid-19 Então ela começou A fazer o propósito Do copo com água Pela televisão Com o pastor Jair Em prol da amiga E ela ficou totalmente curada Glória a Deus A intercessão está bonita Muito vale a oração Do justo em seus efeitos Raquel Soares Quando ela respirava fundo Sentia uma forte dor nas costas No momento da oração da fé Acompanhando o programa A dor sumiu Foi o programa de rádio hoje Nós tivemos na mesa Com o senhor 11 horas Valdinei Ramos Estava com a garganta irritada Fazendo a oração da fé Acompanhando o programa A irritação saiu Oh glória a Deus Isso tem que acontecer Não são atos de fé Que Deus está abençoando Deixa eu pedir a vocês Uma oração Você vê que nós estamos Passando essa tribulação Mas não saímos da televisão Nem nada Então eu não posso Me envergar do evangelho A bíblia diz Trazer em todos os dízimos A cada tesouro Ou seja Onde você se alimenta espiritualmente Se você é daqui Da igreja sede Não está podendo vir Mande alguém trazer Sua envelope do dízimo Quem não pode Manda até pelo whatsapp Quem frequenta aqui Eu dou sempre o envelope do dízimo No envelope tem as contas Aí tem as contas Você deposita E manda para nós O recíbo pelo whatsapp Quem não pode vir 11 9 965 5 30 68 9 965 5 30 68 Nós colocamos ali A consagração dos dízimos Quem está com o envelope ali Colocamos os nomes E ficamos na oração Porque temos que levantar colunas Na casa de Deus Deus não cobra nada de ninguém Isso não existe Você não tem que pagar nada Mas não pode deixar de pregar o evangelho Tá bom? E o dízimo faz parte Como também os patrocinadores Aquelas pessoas que ajudam mensalmente A senhora deixou no site Oncrece.com Todas as informações Para a pessoa também ajudar No patrocínio de todos os meses Agora vamos entrar na palavra Que eu quero trazer hoje No Salmo 119 Eu comecei a dar na rádio Vai ter mais Salmo 119 Versículo 73 Diz assim A tuas mãos me fizeram E me afeiçoaram Salmo 119 119 Versículo 73 São orações que estão na Bíblia E às vezes nós não percebemos Nós pedimos muita coisa para Deus Não é rápido Saúde Não é verdade? Paz Prosperidade Não é salvação de alguém Mas esse pedido aqui É um pedido Vamos dizer assim Que nós podemos fazer E devemos de fazer Para quê? Para andarmos nos mandamentos Para aprendermos realmente Então ele está dizendo aqui Dá-me inteligência Você precisa disso Eu preciso Dá-me inteligência Para que aprenda Os teus mandamentos Por que isso? Provérbios É o vizinho aqui de Salmos Capítulo 14 Versículo 12 Ele diz Há caminho Que ao homem parece Direito Mas o fim dele São os caminhos Da morte Então eu quero inteligência Para andar nos mandamentos Do Senhor Quer dizer Nas ordens do Senhor E tem coisa Que até parece Que foi ordem do Senhor Parece que você olha Não vê nada errado Porque se vê errado Não entre Não entre A Bíblia fala Claramente Não deslugar o diabo Sabe que está errado Não tem Não tem isso Você não tem nem que orar Pelo erro Você não tem que orar Pelo pecado Uma linguagem clara Para a pessoa entender Um homem é um homem casado Uma moça bonita Olha para ele Sorria A moça está com a Bíblia na mão Ele Deus Eu tenho que orar Não tem que orar nada Está amarrado Satanás No nome de Jesus É verdade Não tem que orar Tem coisa que você não tem que orar Entende? Aí não parece Você já sabe que tem erro Você já sabe que tem erro Verdade Um amigo chega Rapaz Você está sem dinheiro Quer ir comigo Numa parada aí Parada? Como assim? Nós vamos assaltar um banco Você vai consultar Deus? Deus posso ir? Você não vai consultar Não é verdade? Ou a prostituta Ou o prostituto Te convida Para um programa E você vai perguntar Para Deus? Não Você sabe que ali Você vê que aquilo é errado Mas tem coisa que parece Vamos repetir isso aqui Há caminho que o homem parece direito Mas o fim dele são os caminhos da morte Aí diz Até no riso terá dor E o fim da alegria é tristeza Então tem coisa que parece Aí você precisa de quê? Aquilo que ele pediu Inteligência Para entender Onde Deus está presente ali Porque você não vê nada de erro Nada de errado Um caso bíblico Porque às vezes as pessoas Distorcem bastante Está em Gênesis capítulo 16 Até um caso que chega a ser Que você A pessoa pergunta Quantas mulheres teve Abraão? É curiosidade bíblica Que às vezes tem Aquelas 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 Enquetes Aquelas perguntas Os jovens tem muito isso A juventude às vezes faz isso Perguntas bíblicas Aí pergunta Quantas mulheres teve? Aí você vai ouvir Muita gente fala assim Abraão Teve três mulheres Sara Né? A H E a Quetura Que foi depois Davi o vez Da Sara Não A H Se nós entendermos aqui E entendermos para os dias de hoje A H Ela seria uma mãe de aluguel hoje Ela não foi uma amante Do Do Abraão Que todas as noites Ia lá e dormia com ela Que ele tinha duas Dormia com a Sara de um lado E com a H Do outro Não É isso Nós vamos entender isso aqui Diz assim Ora Sara e mulher de Abraão Não lhe gerava filhos E ele tinha uma serva egípcia Cujo nome era Agar E diz Sara e Abraão Eis que o senhor me tem impedido de gerar Para a tinha que ir rápido Raciocínio errado Leva a pessoa a atitude errada Olha o raciocínio dela O senhor me tem impedido de gerar Deus impedia ela de gerar? É de engravidar? Às vezes a pessoa tem um raciocínio errado E diz assim Entra pois A minha serva Quer dizer Tenha relações com a minha serva A palavra é essa E diz assim Tenha relações com a minha serva Porventura terei filhos Plural Filhos Dela E ouviu Abraão A voz de Sara O que que ela trouxe? Era algo pessoal Que aparentemente Não era nada pecaminoso Era um costume deles Se você lê a história do Isaac Foi fiel Isaac é o homem do antigo testamento Que é símbolo para o No Ele foi marido de uma só mulher A única mulher dele Foi exatamente a Rebeca E até você vê bem na velhice Que nem chegava direito A Rebeca cuidando dele Porque quando ele casou com a Rebeca Ele já tinha 40 anos E ela era uma dozenda Ela era mais nova do que ele Mas você vê isso Então Foi somente isso Mas o filho do Isaac O neto do Abraão O Jacó Não vou nem falar do Exaú Que foi profano Falar do Jacó Que era o homem de Deus Tanto que fala Os filhos de Israel Os filhos de Jacó E o Jacó Ele teve Ele casou Com uma mulher chamada Alec Não era Ele era apaixonado A noiva dele era Raquel Mas naquela época Entenda bem Que era a prima dele Que era filho do irmão Da mãe dele O Labão E o Labão Fez uma Uma esperteza com ele Em vez na noite de Nupes De entregar a Raquel Entregou a Alec Botou o véu Que eles tinham A luz Não tinha essa luz Hoje Entra numa tenda Entenda onde é Que eles teriam a noite de Nupes E ele Pela manhã Que ele foi notar Que não era a sua amada Raquel Era a irmã dela Foi lá Se você me enganou Meu tio Eu trabalhei sete anos Pela Raquel Rapaz Nós não temos costume Aqui não Aliás O Labão Se você ler a história De Labão e Jacó Labão toda hora Tenta enganar Jacó E não se dá mal Quem tem a benção de Deus Não é passado para trás Coloca isso Quando o cara tenta passar A Bíblia diz que Deus Transforma a maldição em benção Foi o que aconteceu com o Jacó Mas na história Cumprida para o outro dia Só quero pegar essa informação Aí ele foi E disse assim Não Você quer a Raquel? Claro Eu amo a Raquel Mais sete anos E ele trabalhou sete anos Só que não abandonou a Leia Continuou com ela Com as duas Para você ver Só que as duas tinham servas Uma tinha uma serva chamada Zilpa Que era serva da Leia Aí ele teve quatro filhos Seis filhos total E uma filha com a primeira esposa Que é a Leia Ele teve Rubem Teve Simeão Levi Judá Isaacá E Zebulon E mais uma menina Chama Tamar Aí ele teve também Aí ele teve também Dois filhos Com a serva dela A Zilpa Que foi Azer e Gade Com a Raquel Ele também teve dois filhos Teve o O José E o Benjamim Para você conhecer essa Até a Raquel Morre no par do Benjamim E também A serva dela Chamada Bila Deu dois filhos Também para ele Deu Dan e Nafetali Então você vê que ele teve filhos Com todas as erras Por que que eu trouxe Toda essa informação Para mostrar que não era nada Escandaloso Era algo que parecia Direito Então o que ela traz Se você ler o capítulo 15 Deus promete a Abraão Que do lombo dele Entenda bem Quer dizer Das entranhas dele Ele terá um filho Logo depois que O capítulo 15 Fica como lição de casa Leia Logo depois A Sara Diz para ele assim Olha Eu não estou conseguindo engravidar Eu já envelheci Nós temos aqui A Gá Nossa serva Ela é jovem ainda Então tenha filhos com ela Vão ter filhos através dela Filhos Plural E o Abraão Pensou o que? Parece direito Deus falou que eu vou ser pai Agora a minha mulher Diz que eu posso ter filhos com a serva Então vou ter filhos com a serva Não parecia nada De mulher Nada escandaloso A caminho Que o homem parece direito Aqui tem a falha do Abraão Que ele tinha que fazer o que pessoal? Orar Ele tinha que consultar a Deus Consulte Deus me dê inteligência Para entender Isso é mandamento É o Senhor que está nos dirigindo? É o mandamento do Senhor? Que eu tenho que ter filhos com ela? Afinal de contas Quem era o Senhor dele? Era o Senhor Deus? Ou era a mulher dele? Mas ele não consultou a vida Nós não consultamos Por que que não consultamos? Porque parece Direito Porque não parece nada escandaloso Se parece coisa errada Você nem quer saber Estou fora Entenda bem? Tem erro Não quero saber de erro Não quero saber de pecado Pecado quanto o Fernando de Lima Pecado estou fora Mas é algo que parece direito Mas aí você precisa da inteligência Dada por Deus Para discernir Para entender Se aquilo é uma direção de Deus E ele então foi Abraçou a causa E diz assim E assim tomou Sarai Mulher de Abrão Hágípsia Sua serva E deu-a por mulher a Abrão E seu marido Ao fim de dez anos Que Abrão Habitaram na terra de Cana Ele entrou a Há E ela concebeu Pronto Ele teve relações E ela concebeu Não está dizendo Que ele teve várias Não, não Que ela foi uma amante dele Foi a segunda mulher dele Não Foi como eu disse Naquela época A ciência não era a ciência de hoje Se fosse a ciência de hoje Ela seria uma mãe de aluguel Tem um jogador famoso Português Não é Há pouco tempo Ele teve duas crianças É mãe de aluguel Quem conhece Ele tem a namorada dele Esse mundo moderno Hoje É que eu não entendo O que é namorada Hoje Por mundo A gente não entende O que é namorada O que é noiva O que é esposa Tem coisas Que até chega Até doer o ouvido Estava vendo Nas Olimpíadas Ela estava Aí tinha uma moça Jogando vôlei Ele assim Olha que bonito Falou o narrador E ali na arquibancada Está a esposa da fulana Meu Deus do céu Dói o ouvido A esposa da fulana Não bate Não dá Aí você Porque você é homofóbico Não Eu sou bíblico Entenda Eu entendi que a bíblia diz Lagara o homem O seu pai A sua mãe Serão os dois Uma só carne Não tem Machuca o ouvido A esposa da fulana Esposa Tá bom Ela é esposa E a outra é o que da outra É esposa também Duas esposas Quer dizer Não dá Não dá para entender O marido do fulano Marido do fulano E o fulano é o que do outro É marido também Então são dois maridos Juntos Quer dizer E diz que eu que sou doido Nós que somos Conservadores Nós somos Entenda Atrasados Não dá para entender Porque eles falam isso Mas não falam que nós também Criticamos o adultério O homem é marido de uma só mulher Até nos pensamentos A mulher é mulher de um homem Só nos pensamentos Mas isso eles não falam Eles vendem a imagem A notícia como eles querem A igreja evangélica homofóbica Não A igreja homofóbica É contra o pecado Não é só contra o homossexual É contra o adultério também Ele pode ser hétero E vai para o inferno Porque ele não tem Entenda Ele não é marido de uma só mulher Ela não é mulher de só homem Pode ser até da igreja Pode ser até pregador do evangelho Se entrar nisso Não vai ser salvo Mas voltando aqui Então ele pensou que era direito Tá bom Vou ter e daí teve E diz assim Ela engravidou Vendo ela que engravidou Ela entrou e ela concebeu E vindo ela que concebera Que engravidara Foi sua senhora desprezada Aos seus olhos Eu fico pensando Como ela devia pensar A pedaçara Ah, estou enjoada hoje Está bem, não é? Vou olhar para ela assim Estou com o filho do Abraão aqui Ou eu consegui dar o filho E você não conseguiu Ele disse que desprezou Agora a serva desprezou A sua senhora Isso foi mal Então disse a Abraão Meu agravo seja sobre ti Minha serva pus em teu regaço Vendo ela agora que concebeu Sou menosprezado aos seus olhos O senhor julgue entre mim e ti Olha aí O lar que tinha uma perfeita harmonia Uma perfeita comunhão Entrou a discórdia Por quê? Eles entraram num caminho Que parecia Bom, tirei Mas não era O final foi triste Aí ele No versículo 16 Do capítulo 16 Diz assim E era Abraão da idade De oitenta e seis anos Quando agardeu Ismael a Abraão Pronto Foi pai Ele não queria ser pai? Foi pai Aí Mas Sendo pois Abraão Da idade de noventa e nove anos Tá bom E o que aconteceu Quando ele tinha oitenta e sete Quando ele tinha oitenta e oito Quando ele fez noventa anos Geralmente noventa anos É uma festa, né? Noventa anos Tá bom Na Bíblia não conta Noventa e cinco Não conta Noventa e nove Quando tinha noventa e nove anos Apareceu o senhor Abraão Porque ele poderia Estar questionando com Deus Cadê o meu Deus? Eu não tinha mais contato Não é que Deus Ficou em silêncio Ele que não ouvia Tem muita gente Que é de Deus Mas não tá ouvindo mais A voz de Deus Ele Entenda bem Alguns anos Foram quatorze anos Aqui que você vê Treze para quatorze anos Que ele não ouviu mais A voz de Deus Sendo pois Abraão Da idade de noventa e nove anos Apareceu o senhor Abraão E disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso O que ele quis dizer Abraão? Eu não mudei Porque ele podia questionar Cadê? Cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus? Cadê? Cadê? Não tinha E Deus tá dizendo Eu sou El Shaddai A palavra Se você ler em hebraico Essa palavra é essa Eu sou El Shaddai O Deus Todo-Poderoso O erro não está em mim É a mesma coisa Passou Já em Deus Não me cura Eu já tive grandes curas Mas há algum tempo Que eu não tenho bênção E tem muita gente Provando o silêncio de Deus Não que Deus Ficou em silêncio Quer dizer Não está em muita gente De Deus Que há algum tempo Não houve a voz de Deus Já viu aquele Tirado por lá E tá empurrando com a barriga Mas não está tendo Comunhão com Deus Você tem que se examinar Talvez Foi um momento E ele disse assim Para Abraão Ele disse assim Anda em minha presença Ou seja Você saiu da minha presença Isso é perfeito O meu plano é perfeito Ele saiu do plano perfeito Quando? Quando ele saiu da presença de Deus Quando ele saiu? Quando ele não consultou a Deus Ele entrou Entenda Em algo que parecia direito Repito Que parecia direito Parecia a cultura deles Costume deles Não era nada de mais Não era o plano de Deus No Apocalipse No capítulo 2 Versículos 4 e 5 Apocalipse é o último livro da Bíblia Saímos do primeiro para o último Capítulo 2 Versículos 4 e 5 Tenho porém contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Ele deixou Leia Gênesis 12 Abraão ouviu a voz do Senhor E saiu de Arã Ele levou a esposa Levou tudo o que ele tinha Ainda levou o ló com ele Levou a mais até do que Deus mandou Mas mandou Quer dizer Ele obedecia a Deus Ele foi no plano de Deus Deixou o primeiro amor Aí diz mais 4 Lembra-te pois de onde caíste E quando é que a pessoa cai? Não é quando ela Adutera propriamente Rouba Não Quando ela abandona a palavra O missionário R.S. A senhora costuma dizer assim Jesus disse Eu sou o caminho Fora do caminho Irmão Está o inimigo Para roubar Matar e destruir Quando você sai do plano Deus Você anda no plano do inimigo O inimigo pode te pegar Mas aí é aquele caso Ele traz algo que parece direito Mas aí você precisa Da inteligência Deus me dê inteligência Para andar nos teus caminhos Andar nos teus mandamentos Eu preciso disso Davi disse no Salmo 86,11 Ele vai colocar ali Eu vou ler com vocês Salmo 86,11 Para não sair daqui agora Já colocou Ensina-me Senhor O teu caminho E andarei na tua verdade Une o meu coração Ao temor do teu nome Quer dizer Eu quero ter um respeito Por Deus Por isso que eu peço Para ele Me ensina-se Parecia direito O caminho que eles entraram Mas não era o caminho Dado por Deus Era o caminho da Sara Entende? Que parecia direito Mas não era o de Deus Onde ele saiu Do plano de Deus Entrou no plano de Sara Não Ele é Senhor Nós somos servos Mas pastor Já me eu senti no coração Bem, mas eu tenho um Senhor E ele não vai ser seu Senhor Se você não deixarem Apesar dele ter nos comprado Se você Preguei semana passada Para vocês A Bíblia fala Que ele nos comprou Com o seu sangue Apocalipse Capítulo 5 Versículo 9 Diz que com o seu sangue Jesus comprou Para Deus Homem de todas as tribos Línguas e nações Nós temos que entender A cultura da época O culto Que era Tinha a escravidão Naquela época Não é escravidão Como nós conhecemos Recentemente Na história Não Ali por exemplo Um credor Pessoal Por exemplo Eu devo um dinheiro Para você Não consigo te pagar Você pega meus filhos Como Entenda bem Calção Como 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 garantia Ou leva mesmo Como pagamento Eu não consegui É como mercadoria Isso aconteceu Nos dias de Eliseu Lembra que a mulher Chega lá e diz Senhor O meu marido Era servo De Deus Ele morreu E deixou dívidas E o credor Da napota Quer levar meus filhos Agora como escravos Era como isso Numa batalha Quando entrava Numa cidade Quando na mãe Entrou em Israel Ele levou uma menina Entenda Para ficar a serviço Da mulher dele Quer dizer Era assim Entenda Era desse jeito Então O Senhor Nos comprou de volta Mas nos comprou Não para nos fazer escravos Aí a Bíblia diz Para o nosso Deus Os fizeste reis e sacerdotes Que bonito Ele nos comprou Para sermos reis e sacerdotes Filhos de Deus Porque a todos quantos O receberam Como Senhor Como Salvador Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Aí eu lembrei até Do filme De um bispo Chamado Policarpo Ela diz Bispo de Esmirna E esse homem Conta a história Que uma família Foi no mercado escravo Comprou uma menina Levou para casa A menina ficou assustada Comprada por uma família Vai ser a escravinha Da família Não Chegou lá Tiraram o gema Mandaram um banho Sentam na mesa Vamos comer Minha filha Você é recebida Como membro da família Você não é recebida Como escravo Ela não entendia Quando a dona Estava passando A escova no cabelo dela Ficava até assim Com medo Devia ter ouvido Cada história Não, não Eles mostraram ali O que Cristo faz conosco Quer dizer Agora ele não vai ser Seu Senhor Se você não deixar Porque ele não força Ele diz Eis que estou à porta Bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei E searei com Então Abraão deixou de lado Então ele tinha que voltar Aquele primeiro amor Volte também Peça a Deus Hoje Deus me perdoe Quantas decisões Eu tomei sozinho Quantas vezes Eu fui precipitado Vala a Bíblia Não seja precipitado Em dizer que é santo Que é de Deus Quando não é Consulte Peça inteligência para ele Peça para ele ensinar O caminho dele E você vai ser bem sucedido Amém Vamos orar Fiquem de pé por favor E a oração de combate Hoje De reconstrução Deus queria reconstruir Abraão Eu sou Deus Todo poderoso E o bonito É muito linda Essa história Porque Deus Teu nome não vai ser Mais Abraão Mas Abraão Abraão quer dizer o que? Pai De muitas nações Abraão é pai De uma grande nação Abraão é pai De muitas nações Mas tem muito a ver conosco O que que é isso? A glória da última casa é maior Porque eu Eu prometo uma coisa Para o meu filho Filho Se você estudar direitinho Passar de ano Para ter boas notas Papai vai te dar isso Aí no final de ano Ele não estudou direito Ficou reprovado Mas ele vem e me pede perdão Ele disse Tá bom Já que você está me pedindo perdão Eu não vou fazer Mas também não vou Não, não Olha o que Deus fez com ele Deu muito mais A glória da última casa é maior Quer dizer Se você talvez saiu do caminho O diabo destruiu algo O seu Meu irmão Deus quer reconstruir Fecha os olhos Pai Antes de qualquer oração Queremos pedir perdão Porque quantas vezes nós Também fazemos exatamente Como Abraão e Sara Nós andamos nos nossos caminhos E deixamos os teus caminhos E lá na frente Vamos escolher a Deus Aquilo que escolhemos E Deus quantas vezes A alegria se torna em tristeza Deus o sorriso se torna em dor Pai Porque agimos por conta própria Porque desprezamos a tua direção Perdoa-nos 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 Isso volta para a vida Jesus ajuda essa pessoa A ter de volta O que foi destruído Reconstrói agora Alguém que a saúde Deus ficou muito debilitada Essa pessoa passou a ter um sistema imunológico fraco Ou o coração fraco Deus Deus a parte elétrica E Deus ela precisa de recuperar Deus as funções Cardiovasculares Intricular Deus o outro é o aparelho digestivo Algum órgão que não está trabalhando direito O outro é na pele O outro é nos ossos Na junta Nas articulações Deus o outro é na visão A pessoa está perdendo a visão Ah meu Deus Vem na reconstrução agora Ou o Senhor nos fez Disse o salmista do Salmo 119 No versículo 73 Ou o Senhor afeiçoou Deus O Senhor faz como o Senhor quer Deus Venha Agora Deus Nós precisamos Senhor Que o Senhor toque no nosso corpo Pai Para que haja cura Em alguém que está com os sintomas do Covid Alguém que está Deus Escutando agora Pela internet Deus Está assistindo pela televisão Que está com Covid Está isolado Mas vai ser abençoado Vai ser tocado agora Deus é aquele que está no hospital E nós oramos por ele Deus É aquele que está numa UTI Que está no respirador É aquele que está entubado Só o milagre para ele sair de lá Mas o Senhor é Deus de milagres O outro é vida financeira Perdeu o emprego O outro perdeu a empresa Deus O outro perdeu o namoro O outro perdeu alguma coisa Essa pessoa perdeu a família O Senhor devolveu O Senhor restituiu Para Jó O que ele tinha perdido Então agora Unindo a minha fé Com a fé deles Eu levanto a minha voz Na autoridade Que é no nome de Jesus Eu digo Satanás Solta Solta a saúde Deste meu irmão Que está debilitada Solta a saúde Dessa pessoa Que está enfraquecida Vai saindo em nome de Jesus Vai saindo em nome de Jesus Você demanda a pressão alta Ou da pressão baixa Ou você demanda o ataque cardíaco Você que causa o infarto Derrame Que causa a isquemia Que causa a neurisma Que causa simplesmente Oh Esse ataque de pressão alta Sai agora Sai agora Arritmia severa Vai embora Agora esse ataque cardíaco Eu exijo Eu ordeno Que esse mal Está saia Esse mal Não pode ficar Na vida financeira Na vida profissional Solta agora a família Solta onde você estiver Eu exijo Eu ordeno O mal Saia agora Na autoridade Que há no nome de Jesus Cristo Manda esse mal embora meu irmão Nós nos levantamos contra você O mal Que tem colocado Esse problema na pele Esse mal aí Chamado de dermatite Essa pissorias E o mal Você que está fazendo Essa pele Escamar Eu também me levanto Contra você Que tem atuado Nas articulações Nesse ombro Na cartilagem Nos tendões Nos nervos Nos músculos Saia daí agora Em nome do Senhor Jesus Cristo O mal Que tem atuado Em forma de trombose Essa trombose Também pulmonar Nessa jovem Saia 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 Em nome de Jesus No nome de Jesus Eu digo Solta Solta a vida financeira A vida profissional O dinheiro dessa pessoa Que foi destruído A carreira dela Que está abalada Solta agora A fonte de renda O trabalho dessa pessoa A empresa dessa pessoa A família dessa pessoa Onde estiver a destruição Entra agora a reconstrução Onde foi feita a destruição O poder de Deus Reconstrói O poder de Deus Opere O poder de Deus Se manifeste Receba a saúde Meu irmão Jesus Cristo Da saúde Ele supra As suas necessidades A benção dele Está sobre a tua vida Ela enriquece Não acrescentadores Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha benção Eu tomo posse dela Em nome de Jesus Amém Oh glória a Deus Jesus é bom ou não é? Isso Sentem por favor Agora não seja um ingrato Você não tem que pagar a benção Você tem que publicar Você tem a nossa rede social Facebook Instagram Youtube Dê o testemunho Ela estava naquele culto Estava com isso Isso Aconteceu isso Você tem que dar o testemunho Tá bom? Ou procure um obreiro E eles anotam E até gravam com vocês Não dê de dar o testemunho Que é importante Você não tem que pagar a benção Você tem que publicar a benção Tá bom? Olhem pela obra de Deus O missionário Como eu falei Deixou na internet O QR Code Que é aquele aplicativo De informações A pessoa pega o celular Está vendo ali Ela chega em frente O QR Code Como se fosse tirar uma foto Ela não vai tirar foto Ela vai pegar informações Como ajudar Cartão de crédito Cartão de débito E também tem a transferência O cartão de crédito Você vai ter que anotar O número do cartão E ver o valor lá 100, 200, 300, 400, 500 Mil ou mais A transferência é o banco Você vê qual é o banco Você tem conta Aí você transfere para aquela conta Não consegue Eu dou a conta direto Estamos passando ali A pessoa deve até tirar foto Ali na televisão Você que está aí Ou printar aí no celular Bradesco é 3378-2 Conta 29315-6 Banco do Brasil Não, Banco Itaú primeiro 0406 Agência 42717-9 A conta corrente Banco do Brasil 0472-3 A conta é 62 120-X Aí você tem o banco Santander 3795 Agência A conta é 013-000021-5 Aí você também tem A Caixa Econômica Aí é um convênio No site deles convênio 3091-2065 O mesmo convênio É para a lotérica Qualquer lotérica do país Vai ao Caixa Doação Para o Show da Fé Na lotérica Não é depósito É doação Aí você dá o mesmo código Aí vai sair Show da Fé Lá se você não pode Sem na lotérica Tem gente que fazer Não está podendo fazer Faz 50, 60, 70, 40, 30 O que for lá Não deixe de fazer E também quando for banco Diferente Tem que dar o CNPJ Igreja Internacional Da Graça de Deus CNPJ 30.902.803 Barra 0001 Que é Mio ao contrário Traço 00 Tá bom O recibo A pessoa traz aqui Ou qualquer igreja Nossa E ela recebe a revista Graça Show da Fé Ela vem acompanhada De um DVD De mensagem Do missionário R. R. Soar Ou a turminha da Graça Que é infantil Que vem um CD Também de historinhas Tá Para alegrair as crianças Não deixe de fazer E se a pessoa tem vontade De ser patrocinadora E ela ainda não é Ligue Para ser lá E se inscreva 0 operadora 21 21 41 35 10 São Paulo é 11 3 1 8 1 90 22 Aqui Nós temos aqui A inscrição A pessoa pode pedir No final Pede a inscrição No verso Faz um pedido de oração Algum propósito Que você não está conseguindo Por você mesmo Tá bom Aí também tem aqui A cartelinha Que tem as contas E tem os locais também Onde estamos pregando E tem uma oração Impressa aqui Você pede no final Tá Não deixe de fazer isso Agora diretor Me dá um versículo Do canal da Bíblia Por favor Isto vos mando Que vos ameis Uns aos outros Se o mundo Vos aborrece Sabei que Primeiro do que a vós Me aborreceu a mim Se vós fosseis Do mundo O mundo Maria Que era seu Estou falando aqui dentro Com muito temor Porque ela é a igreja Na sua casa Quem não tem No final Pede a programação Tem aqui Você pode pedir Aí vai conhecer Por exemplo Canal das igrejas São pastores De hora em hora Que estão pregando Canal SOS espiritual Pessoas 24 horas Orando Pandemia Eles não pararam Continuaram orando Tem canal Show da fé O missionário Rx Pregando de hora em hora Tem o canal E IGD Que estamos ao vivo Por ele agora Está vendo a parte de baixo Ali do lado de cá Ao vivo Aí você tem CJC Da Juventude Cristã Enlace Que é em espanhol Peça para eles Você de casa Visite o site NossaTV .tv.br Também pode ligar Para eles 0800 Nem ligação A pessoa paga não É da nossa TV 0800 201 4000 E quem tem Nossa TV Agora tem o canal De filmes lá Que é 0800 Também 724 3454 Nome de Jesus Lembrando então As pessoas que são Aqui da sede Que não estão podendo vir Mande alguém Trazer o revelador Dízimo Que a Bíblia diz Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que? Para que haja mantimento Na minha casa Mantemos a casa de Deus Estamos aí Com a estrutura Toda funcionando Precisamos Dos fiéis Salmo 101 6 Meus olhos Procurarão quem? Os fiéis da terra Para que estejam comigo E quem não pode Ou não pode mandar ninguém O bom que você viesse Ou mandasse alguém Para domingo Nós temos aqui Um missionário Dia todo Um dia especial Não pode Mande pelo Whatsapp Pessoa deposita Tira a cópia Quem tem Que é daqui da igreja Em casa Ele tem o seu Envelado diz Veja Que no verso Tem as contas Igreja Internacional Da grade de Deus As contas Bradesco Banco Brasil Itaú Caixa Econômica Santander Tudo bem Manda para nós Manda aí 11996553068 Nós colocamos Nós colocamos na nossa Consagração Levante uma mão Por favor Pai Nós mandamos a tua bênção A bênção do Senhor Enriquece Ela não acrescenta dores Ó prosperidade Dom de Deus Venha sobre o dizimista O ofertante O patrocinador Quem está aqui na igreja Quem está pela TV Quem está pela internet Tua palavra diz Meus olhos Procurarão os fiéis Da terra Para que estejam Comigo Ó meu Deus Seja com esta pessoa Abençoe a vida dela Que a prosperidade Seja abundante E ela veja Que o Senhor é bom Eu abençoo Eu dou a bênção Da prosperidade Em nome de Jesus Todos digam amém Vamos aplaudir O rei dos reis Pessoal de casa Deus abençoe